A Almir Fernando falou sobre o aumento da violência no Recife e apontou formas de aumentar a segurança para a população. As delegacias estão fechadas, sábado, domingo e feriado. Os PPO, os postos de policiamento ostensivo também foram fechados. A patrulha do bairro, que tanto deu certo no passado do governo Roberto Magalhães e também que deu certo no governo Eduardo Campos, também se acabou, foi extinta. Então, a gente pediu e apelou para que o secretário pudesse vir aqui e, infelizmente, ele não compareceu. Não sei se a gente ainda vai ter a condição de estar voltando a convocar. Eu espero que o presidente possa fazer essa convocação, porque, infelizmente, vereador Gilberto Alves, o presidente da Comissão de Segurança não tem mais essa condição de convocar, porque não tem mais a esperança de que o secretário possa vir aqui. Eu espero que a gente possa, quem sabe, melhorar a segurança, tentar contribuir, mas, infelizmente, a caixa de ressonância, presidente, finalizando. Da Câmara Municipal do Recife não chegou ainda a Secretaria de Defesa Social do nosso estado. Muito obrigado.